Olá pessoal, muito obrigado, sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela Obrigado a todos vocês que curtem aí, que estão acompanhando os meus conteúdos aqui no Youtube Obrigado a você que já se inscreveu, que já deu like, que já ativou o sininho para as notificações E você que ainda não se inscreveu, se inscreva Oi meu amor, tudo bem? Bom dia? E aí, tranquila? Beleza? Para quem não conhece, a minha companheira Laurinha, a Suzy Laurinha, que está comigo aqui, não é isso? Chama ela, produção, senão ela não vai olhar para frente, isso, muito bem Gente, é o seguinte, eu prometi e tudo que eu prometo eu cumpro Vamos falar do caso Silvana, a desaparecida de Valinhos Seguinte, fazem 120 dias que a Silvana desapareceu São quatro meses, sem notícias, sem pistas, nada de novo, nenhum conteúdo com novidades neste caso A Silvana Gomes de Oliveira continua desaparecido Então eu fiz aqui uma retrospectiva para nós acompanharmos e para você acompanhar comigo o que foi feito O que nós fizemos de conteúdo para tentar encontrar esta moça, tá bom? Olha, você vai ver a primeira entrevista, eu na casa do Joaquim, esposo dela, Amazio dela Entrevistando o Joaquim e a irmã dela Foi a primeira entrevista que nós fizemos no dia 26 de junho, veja aí Seu nome? Joaquim Joaquim, Joaquim, eu gostaria de perguntar para você, quanto tempo vocês têm em Valinhos? Eu tenho 16 anos, eu acho que minha esposa já tem uns 20 já Tá, vocês são Amazios? Isso Vocês têm filhos? Tenho dois Dois, tá Quanto tempo a sua esposa desapareceu? Qual o dia? Qual foi a última vez que vocês a viram? Os trajes? Isso é muito importante Ela saiu de casa dia 26, às 11 horas, que nós viemos pela câmara ali em cima, da casa da bebida E depois desse momento que ela saiu daqui, nós só teve uma mensagem que ela mandou às 4 da tarde E ela mandou a segunda mensagem às 16 e 26 Aí mandou só eu cuidar das crianças e fazer janta para as crianças E ela ia desligar o celular para não ser mais aborrecida por ninguém Aí depois desse momento para cá ela desligou o celular E a partir desse momento ninguém consegue falar mais nada com ela E até agora não teve nenhum resultado ainda não Qual o seu nome? Meu nome é Sônia Sônia, chegue um pouquinho mais próximo, por favor Gostaria de saber de você como que é o seu relacionamento com a sua irmã Tranquilo, sabe? Uma pessoa assim, super extrovertida, animada, feliz, trabalhadeira, dedicada aos filhos Não tem inimizade, uma pessoa super animada Sinceramente a gente não sabe o motivo que levou ela a fazer isso, sabe? Tá, deixa eu perguntar para você também um detalhe que é muito importante Ela trabalhava, qual era a função? Ela tinha só um trabalho, tinha mais trabalhos? Não, é diarista e ela tinha acho que mais de 3 dias por semana que ela fazia E fazia muito tempo que ela trabalhava nas patroces, mas adorava ela Viram? Então é o seguinte, nós fomos, Joaquim abriu as portas, nós conversamos Depois daí a coisa foi para outros lados, novas pistas, mudou totalmente a linha de investigação Primeiro, supostamente achavam que a desaparecida havia ido até a casa de uma cigana em Valinhos Enfim, o que acontece? Tudo isso com o andar da carruagem e das investigações Concluiu-se que Silvana Gomes de Oliveira tinha também dois relacionamentos extras conjugais Com um suposto amante Isso já está comprovado, não é suposto, é amante mesmo Suposto amante não, é amante mesmo Da cidade de Vinhedo, Tiago, e também o Marcos de Valinhos Que frequentava constantemente a casa de Silvana e do Joaquim Quer ver o Marcos? Olha aí, ele saindo da delegacia Depois de alguns depoimentos que ele deu aí para os investigadores Inclusive caiu em contradição Roda! Oi Marcos, tudo bem? Boa tarde Você quer falar alguma coisa? Até para a sua defesa Você tem alguma coisa a dizer em relação Em relação ao caso Silvana? Tudo bem? Você fica à vontade Eu acho que é até legal Até para a sua suposta defesa Se você achar conveniente O que eles falaram para você na delegacia? Você está acompanhando comigo a retrospectiva do caso Silvana A desaparecida da cidade de Valinhos Gente, fazem 4 meses, 120 dias E até agora nada de Silvana Nada ainda Olha, para a polícia ela continua sendo vítima e desaparecida Por quê? Não tem corpo? Não pode falar que a Silvana está morta Não tem nenhum vestígio de corpo Teve no decorrer dos meses aí alguns corpos Em Valinhos Também Campinas Mas nenhum foi o da Silvana Portanto, para a polícia E para boa parte da sociedade Silvana continua desaparecida Está entendendo? Desaparecida Era meia-noite e 15 Eu recebi um áudio De uma pessoa Falando sobre o desaparecimento da Silvana E esse áudio é a primeira vez que eu estou divulgando aqui no canal Ouça com atenção Boa noite, tudo bem? Eu acabei de conversar com o esposo dela O esposo dela é amigo meu Ele é da mesma cidade da minha esposa E eu fiz as postagens aí Fiz as postagens, joguei no grupo também da minha família Eu tenho um grupo da família minha aí E o meu irmão conheceu ela Meu irmão conheceu ela pelo seguinte Meu irmão não lembrava que era a esposa do Joaquim Mas meu irmão conheceu ela Ela esteve ontem no Bolsão, Terra Nova, em Valinhos Meu irmão trabalha na portaria lá Ela esteve lá e perguntou para ele aonde que era a casa E ele indicou para ela Depois deste áudio, gente O que aconteceu? Eu estava de plantão, na redação E imediatamente eu entrei em contato com a GCM de Valinhos Com o Sidney Aureliano Que, sem pestanejar e rapidamente Enviou viaturas da guarda municipal da cidade de Valinhos Até a casa da suposta cigana Conhecida fantasiosamente como Fátima Porque o nome dela, já segundo informações da polícia Não é Fátima A guarda foi até a casa da cigana Porém, não teve êxito Não encontrou ninguém Bateu, bateu Não encontrou ninguém E voltou, né? Na manhã seguinte Já de manhãzinha O chefe dos investigadores do CIG de Valinhos Esteve com o Amásio de Silvano Joaquim Na casa da suposta cigana Foi aí, então, que começou o pontapé inicial das investigações Porém, porém A coisa foi andando Muitas informações chegando Informações também Tantas, algumas Enfim, desencontradas E até agora Até agora É fato Silvana não apareceu ainda Eu liguei para a delegada do município de Valinhos Infelizmente está do jeito que está Eles estão investigando Mas não tem pistas novas Então é isso, pessoal Eu vim para dizer que fazem quatro meses Que a Silvana desapareceu Continua desaparecida Está chegando o final de ano E a família Evidentemente Torce para o retorno de Silvana No âmbito do lar Evidentemente, lógico Depois Ela vai ter um papo com o Joaquim E se acertarem Mas ela tem a família E a família realmente Tem saudade Sente saudade E quer Silvana de volta Eu também quero Que a Silvana apareça Então se você conhece Viu Silvana Entre em contato Imediatamente pelo Disque Denúncia 181 A tua identidade vai ser Mantida no mais absoluto sigilo Ou ligue direto para Valinhos No Distrito Policial 3871-2400 Com o DDD19 Ou também pelo 190 Da Polícia Militar Se você sabe Se você viu Silvana Gomes de Oliveira Entre em contato Tá bom Você vai nos ajudar E muito Gente É como eu digo A dúvida é pior Que a certeza Onde está Silvana Gomes de Oliveira Ela saiu de casa Caminhando Você viu pelas câmeras De segurança Em alguns vídeos Que eu já postei Mas e aí Ela pegou um ônibus Pegou um aplicativo Ela realmente Foi até o Bolsão Esteve na casa Da cigana Fátima É um mistério É um mistério Com muitas dúvidas Será que a polícia Vai elucidar esse caso? Lá tem investigadores Competentes Será que está faltando Pistas Evidências O que está acontecendo Com o caso Da desaparecida Silvana Gomes de Oliveira Fica aqui Uma incógnita Eu sou o jornalista Claudemir Quick News E aqui O beijo do quiabo Tem sabor da berinjela Um abraço E até o próximo vídeo E aí Obrigado.